Fala galera, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês a como está ativando o Chromecast da Smart TV TCL Então, bora lá? Então galera, a Smart TV TCL vem com essa opção de Chromecast pra você estar espelhando a tela de algum dispositivo Como a tela do celular, do computador ou notebook Aí nós vem aqui nas configurações no canto superior direito aqui da tela Aqui na engrenagem Chegando aqui, nós vem na penúltima opção Preferência de um dispositivo Chegando aqui, nós desce e procuramos aqui a opção Olha aqui, Chromecast Aí nós clicamos aqui nessa opção Aí nessa primeira opção Permitir que outros controlem mídias transmitidas Aí nós clicamos Aí pronto Aqui nós deixa sempre Ou seja, agora você deixando aqui ativado sempre Outros dispositivos vão estar conectando aqui na Smart TV TCL Estando conectado, claro, na mesma rede Wi-Fi Aí vai poder estar transmitida a tela aí do seu celular Computador, notebook, qualquer aparelho aí Estando conectado na mesma rede Wi-Fi Então se vocês gostaram aí dessa dica de computar ativando o Chromecast Da Smart TV TCL Se inscreva no canal Deixe um like, comente, compartilhe Valeu!